Muitíssimo boa noite. Olá, boa noite. Redescobrir Nova York do passado ao futuro. Este é o convite que a gente faz para você no dia da nossa estreia. Belíssimo convite, Glória. Na capital do mundo, é possível conversar em mais de 800 línguas. A primeira das fascinantes cidades que vamos explorar juntos. O que tanta gente busca em Nova York é a chance de vencer na vida. Afinal, é a terra das oportunidades. Sonho possível para um brasileiro? Um não, milhares? Quem não gostaria de tentar, né? Então, vamos lá para a Ilha dos Arranha-Céus. Eu já estou me sentindo melhor e que viagem fascinante, né? Verdade. E olha que ainda não acabou, hein? Nessa temporada tem mais Nova York. De um ponto de vista especial que a gente te conta pertinho do fim do ano. Bom, este foi apenas o primeiro dos nossos programas de outubro. Ainda temos muitas surpresas para você. Fique agora com a série Máquina Mortífera. Para todo mundo, assim, um fim de semana maravilhoso e até semana que vem. Uma ótima noite e a gente se encontra na próxima sexta. Máquina Mortífera.